Diz assim a palavra de Deus, Jonas capítulo 4, versículos 1 a 11. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso que fugi depressa, para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e que te arrependes do mal? Oh Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. O Senhor respondeu, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo, e Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou, e aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo, para mim morrer é melhor que viver. Então Deus perguntou a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse, tens compaixão da planta que não cultivaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu, e não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de cento e vinte mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? Oremos mais uma vez, Senhor Deus e Pai, fale conosco através de tua palavra, que possamos ouvi-la uma vez mais, e sermos por ela alimentados, assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, amém. Essa imagem que você está observando desde o início do culto, ou antes mesmo de começar o culto, já estava disponível ali, isso aí é um púlpito, é uma mobília, é um móvel, é um púlpito, e é um púlpito bastante significativo para nós. Esse púlpito fica na Saint-Pierre-Eglise, que fica em Genebra, a igreja que Calvino pastoreou durante anos. E esse é o púlpito onde ele pregou, e é o púlpito dessa igreja. Esse púlpito era muito comum na Idade Média, as igrejas, elas sempre tiveram um púlpito dessa forma, dessa natureza. E a grande pergunta que a gente tem que se fazer é por que os púlpitos são assim? Se você um dia for para alguma dessas igrejas medievais, a primeira coisa que você vai notar são os púlpitos sempre ao lado, e a mobília da igreja vai definindo os seus sacramentos, se a mesa está no centro, se é uma pia batismal, por exemplo. Tudo isso vai definindo as crenças de uma igreja, vai definindo muita coisa. Mas o púlpito, a mobília do púlpito é interessante. Porque se você prestar atenção, a forma dela é a de um grande peixe. Ela é inspirada na experiência de Jonas. Todo pregador, quando ele subia os degraus daquele púlpito, ele estava sempre lembrando aquela passagem de Jonas capítulo 2, versículo 12, se não me falha a memória, está aqui na minha frente. Versículo 9. Quando os meus votos pagarei, diz ele, ao subir naqueles degraus, até chegar no púlpito propriamente dito, em que ele aparece diante da congregação e começa a pregar a palavra de Deus, como Jonas, que um dia saiu da boca, do ventre do grande peixe e ali proclamou a palavra de Deus. O púlpito, ele é muito significativo. O púlpito é o lugar onde a gente ouve, ou o lugar de onde a gente ouve a palavra de Deus. Pregada, anunciada, por pessoas que lutam com Deus. O púlpito não é o lugar de anjos. Anjos não sobem no púlpito para pregar e nem saem do ventre de grandes peixes comissionados por Deus para pregar as nações. O púlpito é o lugar de pessoas que lutam com Deus e lutam com Deus para entregar a palavra de Deus para que o povo de Deus seja alimentado pela palavra de Deus. A pregação é meio de graça, é meio pelo qual Deus alimenta seu povo. A lembrança desse púlpito e do formato desse púlpito, ele só revela o quanto a experiência de Jonas deve ser revivida por nossas igrejas de tempos em tempos. porque somos nós, somos nós que esquecemos o que Deus nos diz. Somos nós que esquecemos do que Deus fez por nós. Por isso, todo pregador era treinado a subir o púlpito agradecendo a Deus, em primeiro lugar, por Deus lhe ter tirado das trevas, por Deus lhe ter tirado do pecado que o destruía, o escravizava. Ele sobe ao púlpito sabendo que Deus o libertou do império das trevas, de que se hoje ele prega mais uma vez a palavra de Deus, é porque Deus o tirou de um lamaçal que ele não conseguiria sair dali se não fosse pela mão poderosa de Deus. Por isso, essa mobília não é só esteticamente bonita, e eu acho ela bonita, mas ela é significativa. Ela é significativa porque ela está aí para dizer para o pregador todas as vezes que ele sobe ao púlpito que ele não pode esquecer do lugar de onde Deus o tirou. E eu devolvo essa pergunta a você nessa noite. De onde Deus te tirou? Nós fomos motivados a perguntar durante essa série que termina hoje em Jonas, numa perspectiva bastante crítica de Jonas, e é verdade, Jonas é o anti-herói. Jonas é aquele que se termina com a pregação, se toda a história que a gente conhece de Jonas terminasse no capítulo 3, era a história comum, a história que a gente sempre vê, a história dos heróis, aqueles que podem até lutar para cumprir a sua vocação, mas ali a pouco são vencidos porque a vocação é maior do que eles mesmos, então eles cumprem a sua missão, e então eles realizando a sua missão, chegam ao final feliz da história, a história termina e ponto final. Mas a história de Jonas continuou, porque o livro de Jonas, ele quer mostrar como a gente pode, ao mesmo tempo, provar da graça de Deus e esquecer em tão pouco tempo a graça que ele nos concedeu. Me dirijo a você e eu e a todos os que aqui se encontram, e que não conseguem manter a graça doadora de Deus em suas memórias o tempo todo, que esquecem o tempo todo do que Deus fez. Não me dirijo aqui como alguém especialista em lembrar do que Deus fez. Me dirijo a vocês como alguém que luta do lado de cá, como você luta, daí, contra todos e todos os movimentos do seu coração e da sua mente para esquecer de onde Deus te tirou. Quando a gente analisa a história, o arco histórico de um herói, sempre a figura do herói é aquela pessoa que, de alguma forma, dá a sua vida por uma pessoa e faz, portanto, de alguma forma, algo incrível para que essa pessoa seja salva. Então, é muito bonito quando a gente lê histórias de heróis que dão a sua vida por pessoas. Então, a gente simplesmente aplaude essas pessoas e reconhece a grandeza dessas pessoas. É muito ruim quando aquele que realiza um grande feito não é reconhecido pelo seu grande feito. Aliás, se você quer pensar um pouco sobre isso, assista ao filme do Clint Eastwood, Richard Jule. Um belíssimo filme que mostra exatamente como a ingratidão, como a incapacidade de lembrar os grandes feitos que alguém fez por nós pode simplesmente ser algo abominável, algo que é difícil de lidar. Mas, quando acontece, a única coisa que a gente pode fazer diante da ingratidão é pedir perdão. Quando você não é grato por alguém que deu a sua vida por você, quando você não é grato por alguém que te fez algo tão grandioso, quando você vira as costas para alguém que te deu algo tão precioso e te salvou, a única coisa que você tem a fazer quando você despreza é pedir perdão. Sim, você é um herói quando você obedece ao Senhor. Você é um herói quando cumpre os mandamentos de Deus. Você é herói quando você vê de lado os céus cair o red velvet para uns, um hambúrguer para outros. Extremamente delicioso, mas ao mesmo tempo, ao observar caindo em sua direção, você é faminto, olhando aquele belíssimo bolo delicioso vindo em sua direção, mas do lado dele um bebê e você desesperado, o que eu faço como o red velvet como o meu hambúrguer ou escolho o bebê e então você é o herói. Você é o herói da nossa história de hoje. Eu não estou me referindo hoje a nilistas que simplesmente escolheriam o red velvet ou escolheriam um hambúrguer e deixaria a criança se espatifar no chão e diria contanto que eu possa me satisfazer que o mundo ao meu redor se exploda como a personagem principal de Dostoiévski em Memórias do Subsolo. Não me refiro a nilistas, a gente que simplesmente ligou o botão que se exploda o mundo e que querem fazer de tudo para serem felizes e assim o farão. Não, não me dirijo a você, não me considero, não te considero um herói, mas considero herói aqueles que vendo o bebê cair dos céus, por mais que queiram comer o red velvet, por mais que queiram comer o hambúrguer, por mais que tenham fome, salivem, desejem, vão escolher a melhor parte e vão salvar o bebê. Você é o herói, você que sacrifica os seus desejos, você que sacrifica a sua vontade, você que sacrifica as coisas do seu que você poderia, que poderia te fazer tão bem. Você é um herói, você que passa por cima de si mesmo, para um bem maior, para salvar o bebê, você é um herói. E é a você que eu me dirijo nessa noite, porque ao mesmo tempo que você se sacrifica e salva o bebê, talvez você diga assim, é senhor, eu salvei o bebê, mas não faz isso de novo porque eu vou comer o hambúrguer. Não faz isso de novo porque eu quero o red velvet. Não faz isso de novo porque eu quero realizar os meus desejos. E dessa oração surge um vazio no peito, o vazio do desejo e junto com esse desejo não atendido, o descontentamento. Me dirijo a você herói, que fez o que lhe foi mandado fazer, que cumpriu a sua missão, que realizou o objetivo, realizou o que Deus queria, mas não está contente. Está bravo com Deus. Está bravo com Ele porque diz assim, o Senhor poderia me dar as duas coisas. E é verdade, Deus pode dar as duas coisas. Você não precisa para comer o red velvet matar um bebê e nem matar um bebê para comer o red velvet. As coisas não precisam ser assim. A gente pode ter as duas coisas, mas existem momentos em que elas não são possíveis. São os dilemas. Dilema é quando a gente realmente precisa escolher e não dá para você ficar com as duas coisas. Ou você vai ficar feliz ou você vai ficar ou vai cumprir a sua missão. Então, se você cumpre a sua missão, você vai colocar em cheque a sua felicidade, o seu contentamento, o seu desejo. Por favor, não me diga que Jesus estava tendo êxtases de prazer naquela cruz quando Ele estava sendo cuspido, humilhado, ferido por nossas transgressões. Por favor, não me diga que Cristo Jesus naquela cruz estava feliz e regozijando em júbilo, em alegria e festejando por estar ali sendo martirizado. Mas, por favor, não me diga que Ele não queria estar ali. Ele é o nosso herói. Ele está ali também porque quer. Ele está sofrendo. Ele passa pela angústia de alguém que diz Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? como muitos de nós que no dia da nossa prova podemos até orar a Deus dizendo Senhor, por que o Senhor me abandonou? Cristo mesmo assim o fez quando estava na cruz. Mas o nosso herói Jonas, como Jesus sacrifica, mas diferente de Jesus não há em Jonas a mesma reação. A reação de Jonas é a reação daquele que quer ver exatamente uma razão em tudo. Ele quer ver as coisas que realmente valem a pena sendo valorizadas. Ele tem uma tábua de valores. Ele tem hierarquias de valores. Por isso, ele sabe que um bebê vale mais do que um red velvet. Ele sabe que um bebê vale mais do que um hambúrguer. Ele sabe que as coisas têm valores. Mas por que em alguns momentos a gente esquece dessa tábua de valores? Por que em alguns momentos a gente pode valorizar uma coisa e em questão de segundos a gente pode desvalorizá-la? Como você pode receber uma dádiva do Senhor e em tão pouco tempo esquecer dela? Porque você é o herói que esquece da mão poderosa de Deus o tempo todo. Você que obedece os mandamentos do Senhor. Você que sacrifica a sua vontade para que a vontade de Deus seja feita, mas não tem contentamento. É você que me dirige nessa noite e a palavra de Deus nos oferece algumas coisas muito curiosas. A gente tem visto que tanto o capítulo 1 como o capítulo 3 tem algo em comum. A palavra de Deus. E diante da palavra de Deus uma ação que se requer do homem que ouve a palavra de Deus. E só pode ser duas ações ou obedecer ou desobedecer. A gente viu que o capítulo 1 quando vem a palavra de Deus Jonas resolve desobedecer. Capítulo 3 quando a palavra de Deus vem até Jonas ele resolve obedecer. A palavra de Deus é a mesma mas as atitudes de Jonas são diferentes. A primeira atitude de Jonas é uma atitude de desobediência e ao desobedecer a palavra de Deus ele traz sobre si o juízo o juízo mas há algo que quebra a lógica do juízo que era necessário que fosse imputado a Jonas que é o arrependimento a Bíblia diz que no capítulo 2 ele ora ao Senhor e se arrepende dos seus pecados então Deus derrama da sua grande misericórdia sobre o profeta que se arrepende e o tira do grande peixe o livra do juízo Deus acabou de livrá-lo do grande peixe acabou de livrá-lo do juízo que ele merecia por causa da sua transgressão então ele ouve mais uma vez a palavra de Deus que diz vai a Nínive e prega e prega o juízo e Jonas fez exatamente como Deus havia ordenado e o capítulo 4 termina como o capítulo 3 com uma oração o 3 e o 4 são orações mas são orações muito distintas meus irmãos eu acho que uma coisa é orar dentro do peixe outra coisa é orar fora do peixe a gente tem as nossas orações elas parecem ser condicionadas sim pelo espaço da oração quando a gente está dentro do peixe a gente ora de um jeito quando a gente está fora do peixe a gente ora de outro jeito quando o Jonas estava dentro do peixe ele orou de um jeito mas quando ele está fora do peixe ele ora sim a Deus furiosamente como diz o versículo de número 1 então orou ao Senhor e disse ah Senhor não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra o que ele disse quando estava na terra não precisa se procurar não está na Bíblia você não sabe essa é a conversa dele com Deus Jonas tem suas conversas com Deus e a gente já sabe algumas dessas conversas qual era o teor delas porque ele mesmo diz não foi isso que eu disse quando ele estava na minha terra o que eu disse por isso que é por isso é que eu fugi depressa para a taça porque eu sabia que é Deus compassivo e misericordioso paciente e cheio de amor e que te arrependes do mal ou seja como se eu tivesse dito ao Senhor eu sabia que o Senhor não resiste um coração arrependido o Senhor é mole se uma pessoa se arrepende o Senhor derrama a sua graça o Senhor precisa ser firme o Senhor não pode ser dessa forma mas Jonas tem razão esse Deus de juízo é sim Deus de misericórdia e essa é a nossa boa notícia meus irmãos um cristianismo de juízo sem misericórdia não é cristianismo o evangelho não é o evangelho do juízo sem a misericórdia de Deus não existe evangelho sem misericórdia e juízo tem que ter os dois tem juízo e tem misericórdia um evangelho que anuncia um Deus que julga mas um Deus que ao mesmo tempo não exerce misericórdia não pode ser o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus o evangelho de Jesus é o anúncio do juízo mas é o anúncio também da sua misericórdia e ele estende as suas misericórdias a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados não há ninguém que se arrependa dos seus pecados e não encontre graça na presença do Senhor e essa é a minha boa notícia para você hoje você pode ter cometido os mais terríveis pecados da sua vida é por causa do arrependimento que você pode provar que você pode provar das misericórdias do Senhor mas Jonas não quer não quer acreditar que Deus iria fazer exatamente seguir exatamente a sua lógica havia uma esperança em Jó no seguinte olha esse povo faz tanta maldade tanta maldade que não é possível que Deus exerça misericórdia sobre eles então eu vou pregar o juízo mas não acho que tem grandes chances de Deus não ser como ele sempre é porque afinal de contas esse povo é mal e Deus surpreende a Jonas em face do arrependimento dos dinivitas Deus então exerce sua misericórdia assim como exerceu misericórdia sobre o profeta mas o profeta está tão cego que ele esqueceu o que Deus o fez a poucos instantes é tão incrível isso não você recebe uma dádiva de Deus daqui a uma semana você está insatisfeito de novo e a vida é uma droga de novo nada dá certo sua vida é uma porcaria nada faz sentido e aí Deus faz algo maravilhoso e aí você parece um sabe aquele bonequinho de Olinda aí fica todo animado dá uma semana aí você volta a se sentir uma droga e aí poxa acho que Deus não me entende porque será que ele não faz nada por mim olha não faz nada por mim a Bíblia diz que ele sabe que Deus é misericordioso mas ele não queria que Deus exercesse a sua misericórdia eu sei meu irmão que tem gente que você gostaria muito que Deus exercesse o juízo sobre ele ou sobre ela eu sei e não é nada está de errado a Bíblia deixa a gente fazer oração imprecatória você pode fazer uma oração maldito seja infeliz mas seja feita a tua vontade não a minha eu sei que você ama e gostaria muito que o juízo de Deus fosse para aquela pessoa que você odeia mas se ela se arrependeu dos seus pecados se ela se quebrantou a misericórdia do Senhor foi derramada sobre ela e uma igreja que não consegue tratar com misericórdia aqueles que se arrependem dos seus pecados ela ainda precisa exatamente do ensino que vem da palavra de Deus Jonas era incapaz de perceber o quanto é importante para Deus o arrependimento dos pecados então o que é curioso nessa passagem a gente vê um Jonas meio o Jonas desde o início ele é um cara meio assim querendo a morte a vida dele parece que não faz muito sentido então quando ele está lá no navio façam comigo o que vocês quiserem podem me jogar no meio do mar ele não está nem aí ele quer morrer mesmo mas é na hora que chega a morte abraça ele engole ele ele vai parar dentro do vento do peixe Senhor me cospe para fora me livra desse mal é o que acontece com todo mundo quando vai lá está o avião caindo nessa hora todo mundo levanta as mãos Senhor mas depois que a gente sai do avião a gente volta a viver de um jeito diferente daquele então o Jonas que a gente encontra aqui é o Jonas que diz assim ó Senhor agora tira minha vida pois para mim morrer é melhor que viver vocês não acham o Jonas dramático? às vezes eu leio essa passagem e falo assim nossa se eu estivesse do lado do Jonas morra logo se eu infeliz fica falando toda hora toda hora morre logo vai desgraça porque o cara é exatamente isso ele está dizendo Senhor tira minha vida pois para mim é melhor que viver o que Deus está pedindo para ele? que ele inclusive não vê sentido na vida pelo que Deus fez nunca duvide nunca suspeite do poder da insatisfação e do descontentamento o descontentamento quando ele está plantado em nosso coração ele desvaloriza tudo ao nosso redor a gente não enxerga a mão de Deus em mais nada então o Jonas já não tem mais nenhuma razão para viver porque Deus não fez o que ele queria então se Deus não faz o que a gente quer a gente fica mal com ele e diz Senhor faz alguma coisa aí e é isso que ele faz faz um drama dizendo melhor morrer do que viver e então como ele está numa oração diferente da oração do capítulo 2 que Deus simplesmente não fala com ele o que acontece no capítulo de número 4 Deus fala com Jonas a Bíblia diz que Deus responde a oração de Jonas mas responde a oração de Jonas fazendo uma pergunta uma pergunta que eu diria retórica ele diz assim é razoável essa sua ceninha? é razoável esse seu drama? é razoável eu sempre imagino eu vou dizer pra você o que eu imagino os mais antigos aqui que assistiram os trapalhões sabe aquela cena do Didi Mocó quando ele abre eu imagino um Jonas assim dramático e Deus olhando pra ele assim acabou seu show? é razoável a sua ira? só que o que acontece nesse texto é muito significativo meus irmãos Deus diz é razoável a tua ira? versículo 5 logo em seguida diz então Jonas saiu da cidade ou seja ele deixou Deus no vácuo Deus estava falando com ele ele virou as costas e foi embora a Bíblia diz que ele vai pro outro lado da cidade então nesse primeiro momento o que a gente vê o descontentamento de Jonas por causa da misericórdia de Deus para com os dinivitas então do versículo 1 ao versículo de número 5 a gente só encontra Jonas descontente porque Deus exerceu sua misericórdia sobre os dinivitas não tem nada a ver com ele a história não tem nada a ver com ele Deus não está tirando nada dele ele não está colocando nada nas mãos dele a história tem a ver com os dinivitas ele está com raiva de Deus porque Deus fez algo bom para os dinivitas isso explica meus irmãos muita coisa sobre nossos humores porque que a gente fica desesperado quando pessoas que a gente quer bem elas caem em desgraça e a gente vai ajudá-las mas quando elas se erguem se levantam e dão a volta por cima a gente fala mas que desgraça de vida a gente fica com inveja com ódio com raiva de onde vem isso de onde vem esse sentimento de onde vem essa violência de onde vem esse descontentamento do versículo de número 6 ao versículo de número 9 Jonas vai manter esse descontentamento mas o descontentamento agora não vai ser por causa da misericórdia de Deus derramada sobre os inivitas agora Jonas vai ter um novo embate com Deus e uma nova oração com Deus veja o que o texto diz o senhor fez crescer uma planta acima de Jonas para que ele fizesse sombra sobre a cabeça a fim de livrá-lo do seu incômodo e Jonas ficou muito contente por causa da planta então note que a reação é muito simples Deus está falando com Jonas Jonas deixa Deus no vácuo atravessa a cidade não fica em Nínive por motivos muito óbvios ele ainda acredita que Deus vai ouvir as suas exigências e vai transformar Nínive num churrasco cósmico e então como ele não quer estar ali e virar churrasquinho ele vai a metros de distância quilômetros de distância monta uma tenda sua arquibancada bota pipoca Senhor eu quero ver a desgraceira hoje aqui eu quero ver todo mundo morto aqui porque foi isso que o Senhor disse que era para eu fazer eu fiz eu fiz a minha parte faça a sua então ele fica ali de camarote esperando o juízo de Deus então Deus sabe que Jonas está muito duro e enquanto ele está se debatendo ele está gritando ele está esperneando ele está fazendo o seu drama ele não consegue ouvir a voz de Deus ele só consegue dramatizar sua vida dramatizar suas dores dramatizar suas vontades dramatizar a si mesmo me dirijo a você herói que obedece a Deus que cumpre a palavra de Deus mas está descontente e o seu descontentamento se torna um discurso diário de autocomiseração um discurso diário pedindo quase que para que todos à sua volta tenham pena dó compaixão de você olha só como eu estou sofrendo a Bíblia diz que enquanto Jonas está assim ele não consegue ouvir a voz de Deus então Deus resolve fazer uma outra coisa com Jonas o que Deus faz com Jonas a Bíblia diz no versículo 6 que o Senhor fez crescer uma planta ainda bem que a gente tem planta aqui há uma história muito interessante na teologia que Agostinho e Jerônimo discutiram foi uma discussão poderosa porque de um lado Agostinho dizia que era uma videira do outro lado Jerônimo dizia não é uma boboreira então uma discussão que não tinha fim entre os dois os dois não entraram em consciência só para mostrar para você como a teologia às vezes ela é tão interessante gente tem muita coisa mais interessante do que saber que planta miserável é essa que está aqui sei lá que planta é essa a única coisa que eu sei é que essa planta essa planta aqui é uma dádiva de Deus é um presente que Deus dá ela é imprevisível Jonas não tem como planejar nos seus mais profundos sonhos o surgimento dessa planta em um determinado dia ela é um presente de Deus sabe qual é o nome dessa planta em teologia graça você não merece você está aqui mal criado fazendo esse drama todo e Deus faz crescer uma planta acima de Jonas para que ela faça sombra na cabeça do herói para que o herói tenha alívio para que o herói se livre do incômodo e a Bíblia diz que Jonas ficou tão contente tão contente com aquela plantinha sabe aquelas coisinhas que acontecem com você e que você são tão ridículas são tão ridículas mas porque elas aconteceram com você em um determinado momento da vida tão precioso que elas são como um sinal assim sabe te dizendo você não está sozinho aquelas coisas aquelas coisas que enchem você de alegria de contentamento e você fala poxa não é só uma planta não é só uma planta isso aqui é um sinal maravilhoso isso aqui é graça de Deus eu tenho motivo para sorrir no meio de toda a minha infelicidade no meio de toda a minha luta com Deus que não faz as coisas que eu quero ele me fez uma coisinha tão legal não a Bíblia diz só que ele ficou contente com a planta eu me dirijo aos heróis que olham para o mundo e só vê o mundo heróis sem imaginação heróis sem metáfora o mundo é uma metáfora viva de Deus o mundo não aponta para si mesmo e tão somente a si mesmo o mundo mais se parece com uma placa de trânsito do que com uma pedra no seu caminho o mundo não aponta para si mesmo e só para si mesmo uma planta não é só uma planta uma pedra não é só uma pedra uma ave no céu não é uma ave no céu e você não é só o ser humano por isso as coisas que acontecem a nossa volta podem ser as coisas mais pequenas deste mundo elas carregam a plenitude do significado do que Deus está fazendo porque nada acontece nesse mundo que não seja pela santa providência divina por isso o mundo todo em todos os seus movimentos comunicam a glória a soberania e a sabedoria divina mas Jonas é um crente bastante cético que quando olha uma planta ele diz é só uma planta é só uma pessoa que se aproximou de você ele deu um copo de água é só uma pessoa que nunca mais falava com você que de repente se aproximou de você e disse assim olha eu queria te pedir perdão e você estava magoado porque aquela pessoa tinha feito tanta coisa a você e essa pessoa vem até você e te pede perdão e você sente uma paz incrível aquele peso vai embora mas pra você é só um pedido de perdão é um acidente de carro que você se livra mas era só uma batidinha era só um acidente foi só um livramento onde foi parar a sua imaginação a sua imaginação bíblica o seu entendimento de que Deus está falando através de tudo a nossa volta obviamente que Deus não está falando por meio da natureza como ele fala pelas escrituras mas aquilo que ele fala pela natureza corrobora tudo aquilo que está nas escrituras e aqui a planta obedece o movimento da graça de Deus mas a Bíblia diz que no dia seguinte ao nascer do sol Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou imagina o nosso Didi Mocó como ficou agora imagina como ele vai reagir ao fato de que ele não pediu uma planta ele não pediu aquela bênção para Deus ele não pediu aquele negócio tão maravilhoso que Deus deu então ele fica contente por aquilo que ele não pediu mas Deus mesmo assim deu então Deus dá no dia seguinte Deus tira e aí como ele fica? com raiva ele chega adiante de Deus e aí a gente vê dos versículos 10 e 11 o efeito daquilo que acontece no versículo de número 9 que é Deus perguntando para Jonas é razoável essa tua ira por causa da planta você percebe que Deus pergunta de novo porque a reação de Jonas quando ele dá conta que a plantinha morreu então a Bíblia diz que o sol bateu na cabeça dele com tanta força que ele sentiu o calor da alma ele desmaiou olha o drama olha o drama desejou morrer dizendo pra mim morrer é melhor do que viver Deus poderia resolver isso em fração de segundos vou atender sua oração tá Jonas ainda bem que Deus não atende as nossas orações estúpidas ainda bem que a gente pode fazê-las porque Deus não mandou um raio sobre Jonas por uma oração estúpida que ele fez mas alguém que sequer ora merecia meu encorajamento é pra que você ore mesmo que a sua oração seja dramática mesmo que a sua oração seja estúpida não há oração que você faça que Deus não trate com ela tratar a sua oração é tratar você tratar quem você é você e sua oração são duas coisas tão juntas que não tem como uma não ter a ver com a outra sua oração ela é tão importante que não importa se você chegar aqui pra mim numa conversa lá de café e você falar de Deus ah Deus e Calbarte diz isso e Calvino diz aquilo e papapá ok que coisa incrível vamos orar meu irmão sua oração vai dizer quem você é mas vai dizer quem você crê quem é o seu Deus ela está ligada a nossa identidade a identidade de Deus como a gente o vê de uma tal maneira que a nossa oração revela muito sobre Deus que pensamos e o homem que nós somos então Deus pergunta no versículo 9 é razoável a tua ira mais uma vez Deus pergunta só que dessa vez meus irmãos Jonas não deixou Deus no vácuo Jonas respondeu a pergunta de Deus e ele diz é razoável a ponto de que me ire e deseje a morte se por um lado a gente vê o descontentamento de Jonas por causa da misericórdia de Deus exercida sobre mim em versículos 1 a 5 se por outro lado a gente vê o descontentamento de Jonas porque Deus trouxe juízo sobre uma plantinha enviando ali uma lagarta que consumisse aquela plantinha como está nos versículos 6 e 9 os versículos 10 e 11 encerram toda a história de Jonas com uma exortação de Deus a Jonas que é a seguinte tens compaixão da planta que não cultivaste nem fizeste crescer que numa noite nasceu e na outra noite morreu não teria eu compaixão da grande cidade Nínive onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda e também muito gado meus irmãos o que está em jogo aqui é o que a gente entende sobre o ser de Deus como ser misericordioso e não sobre um Jonas que representa todos nós ingratos incapazes de ver a mão de Deus o tempo todo agindo o tempo todo em nossa vida perdemos a capacidade de ver a mão de Deus em todas as coisas naturalizamos todos os atos transformamos todos os atos de Deus que acontecem a nossa volta como atos comuns atos da natureza naturalizamos tudo a nossa volta perdemos o olhar teológico do mundo perdemos o olhar evangélico o verdadeiro olhar evangélico do mundo o olhar pela lente do evangelho e por isso a gente não enxerga mais nada como a mão de Deus agindo são os homens fazendo é você fazendo mas jamais a mão de Deus deixa eu te dar um motivo que é aquele pelo qual eu estou hoje aqui para pregar um motivo pelo qual todos nós deveríamos dobrar hoje os nossos joelhos e pedir a Deus perdão por toda a nossa ingratidão porque Jesus não foi o tipo de herói que Jonas foi Jonas eu você somos heróis que morremos por coisas que valem a pena morremos por aquilo que é valioso mas Jesus morreu porque não vale nada se você vê alguém carregando um bebê no colo por mais que não esteja contente mas carregando um bebê no colo e deixando estatelar no chão uma planta você diz yes é isso você é o cara você fez o que tinha que fazer você pode não estar feliz mas você fez o que devia fazer você salvou algo que vale a pena e todas as histórias dos heróis que nos comovem são aquelas em que os heróis salvam aquilo que vale a pena mas Jesus é o único herói que salvou aquilo que não vale absolutamente nada perto dele da sua glória Deus não salvou algo que vale a pena e é só por isso que a salvação é tão gloriosa porque se você não é capaz de dar a vida para uma pessoa que você considera inútil para uma pessoa que você considera perversa sem valor nenhum o criador do universo é aquele que dá vida por coisas que não tem valor a pergunta é por que que Jesus deu a sua vida eu sei você está olhando para a minha cara e naturalmente você está lembrando da música que o Douglas mais gosta de ouvir a gente falou no primeiro dia aqui você tem valor o Espírito Santo se move em você eu venho falar do valor que você tem não, eu não vim aqui falar do valor que você tem se você quer saber o valor que você tem as prateleiras as gôndolas das livrarias de autoajuda estão todas ali para dizer para você que você é o cara que você vale que você é isso e aquilo esse lugar aqui é o único lugar onde você vai ouvir que nós não valemos absolutamente nada nenhum ser humano vale absolutamente nada e Jesus morreu por eles mesmo não valendo nada aí você pergunta mas Jonas isso é muito forte é, é forte porque se realmente você valesse a pena você poderia agora chegar para Deus e dizer assim também o Senhor salvou um garotão se você tivesse o mínimo de valor você teria nesse 0,0000001% de motivo para dizer um havia uma razão pela qual Deus me salvou mas não há somos todos condenados já estamos todos em condenação é isso que a palavra de Deus diz o que Jesus faz é dar a vida por condenados por dar a vida por aqueles que já estão com seus dias contados meus irmãos se de um lado Jonas não consegue valorizar uma planta como inferior aos dinivitas isso não significa que Deus seja como Jonas não valorize ele ou simplesmente desconsidere o seu valor só porque ele questionou o valor de outros seres humanos no fundo no fundo quando a gente chega nessa passagem a gente esquece Jonas e lembra dos dinivitas olha tá vendo Deus salvou os dinivitas os dinivitas valem mais do que plantas e Deus usou Jonas mas e Jonas nessa história por que que a bíblia não nos mostra um Deus trazendo juízo sobre Jonas Jonas não merecia ser julgado ele está desobedecendo não 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 é isso a experiência de Jonas não é experiência agora de alguém que desobedece observe a lógica é essa você ouve a palavra de Deus obedece você deveria ter contentamento mas se você não tem contentamento você tem descontentamento e assim como há algo que quebra a lógica da desobediência e juízo e faz você experimentar misericórdia pelo arrependimento há algo que quebra o descontentamento que não faz o menor sentido com aquele que cumpriu a palavra de Deus porque aquele que cumpre a palavra de Deus automaticamente deveria ser feliz automaticamente deveria ficar contente mas se você não está contente alguma coisa quebrou essa lógica alguma coisa quebrou a implicação lógica que existe entre obedecer e ser feliz a pergunta é o que é que quebra a relação entre o contentamento e a obediência a Deus ingratidão ingratidão é porque a gente esquece dos dias que estávamos que passamos no peixe que a gente consegue exigir alguma coisa de Deus se você se lembrar hoje de onde Deus te tirou suas orações já não vão ser mais de pedidos você não vai mais fazer nenhum pedido hoje a Deus você só vai agradecer a Ele dizer Senhor tudo que o Senhor me der será lucro porque o mais precioso o Senhor já me deu a pessoa ingrata é uma pessoa que não tem contentamento e isso não tem como esconder a falta de contentamento a gente não disfarça não dá para disfarçar ela transborda ela é selvagem ela está aqui dentro ela resvala na nossa fala ela resvala na patada que a gente dá em alguém que nem precisava topou está no meio do caminho ela está tão aqui presente que ela vai tomando conta ela vai contagiando ela vai tirando a nossa paz o nosso sossego nos tira do juízo existe algo que pode libertar você meu irmão que pode libertar você minha irmã e isso se chama gratidão você sabe que uma das coisas que nos distingue dos ateus é isso um ateu não pode no final do dia agradecer ele não tem a quem agradecer o mundo não é uma dádiva para ele o mundo não é um presente para ele as coisas que estão acontecendo sejam elas boas ou ruins não são a mão de Deus então ele não tem nem com o que agradecer mas ele tampouco poderia dizer que mundo que o senhor me deu porque um ateu que dissesse poxa mas esse é o mundo que Deus me deu não é ateu no fundo no fundo a única experiência que coloca um abismo entre os que creem e os que não creem é a gratidão ela é o peso do nosso contentamento se você está passando uma situação difícil na tua vida e você está com raiva de Deus e raiva do mundo a sua volta é porque você esqueceu das plantinhas que Deus colocou no seu caminho é porque você esqueceu das dádivas de Deus dos movimentos de Deus inclusive enviando um grande peixe para te salvar das águas e agora uma planta para te dar prazer e alegria é a falta de gratidão que hoje tira de você a possibilidade de ser feliz na presença do senhor será que a gente poderia passar um tempo agradecendo a Deus você já fez isso hoje hoje é domingo é o nosso shabat é o dia do senhor o dia que a gente glorifica a Deus pelas coisas que ele fez naturalmente você deve estar assim senhor o senhor me deu um câncer eu não tenho o que agradecer é sério que você só está vendo o câncer você só está enxergando o câncer o mal a cruz quando a gente vê o mundo como a grande metáfora viva de Deus não são só os animais não é só o vento não é só os mares não é só o grande peixe que nos falam de Deus as doenças o sofrimento a maldade a violência as tribulações a cruz também nos falam do nosso Deus o que será que a cruz significa de fato Jesus passou por toda aquela humilhação mas por que ele passou por aquela humilhação por que precisava ser tão doloroso por que precisava ser tão humilhante por que o filho de Deus tinha que morrer daquele jeito por que que ele disse Deus meu Deus meu por que me abandonaste ele não era forte o suficiente para saber que Deus estava com ele ele não era convicto o suficiente para saber que todas as coisas provém da sua mão mas em nenhum momento Deus desce daquela cruz com o dedo na cara de Deus dizendo você hein melhor era morrer do que viver não em vez de dizer melhor morrer do que viver a Bíblia nos deu um herói que morreu morreu por pessoas que não valem para que essas pessoas cobertas com seu sangue valessem toda a sua vida o seu valor não é intrínseco a você o seu valor está no sangue de Jesus sobre você será que a gente pode orar agradecendo a Deus por isso hoje para que a gente não vai